Oi gente, bom dia! Pessoal, mais um vídeo para a lojinha dos viciados. Vamos lá ver as novidades? Tem bastante gente, olha só. A bancadinha já tá lotada, pessoal, olha isso. E não deu nem para mim colocar todas aqui. Eu coloquei mais ou menos algumas, né, de cada uma e para vocês verem. Olha, vou começar bem por aqui, pessoal, olha. Tá vendo? Eu vou filmar bem devagarzinho, tá tudo meio que misturadinho hoje, ó. Pote 6 com os outros maiores. Olha só, pessoal, coração partido. Ela tem o nome de... Ai, peraí, gente, eu vou deixar escrito aqui para vocês. Eu tava com o nome na ponta da língua e esqueci. Isso não é mais novidade para vocês, né, pessoal? Eu esqueci o nome. Eu fui pegar minha colinha. Corpuscularia lemani. Eu acho que é assim que pronuncia, gente. Não sei se lemani, eu acho que é a corpuscularia lemani. Tá aí, linda, gente. Olha só. A folhinha aqui em cima, ela é dividida, então ela fica um coraçãozinho. Olha só que fofa. Eu fiquei sabendo, o rapaz me falou que ela cresce rápido. Ela tem um crescimento rápido. Eu não sei porque eu nunca cultivei essa plantinha, eu nunca tive dela, mas tá aí, ó. Muito linda. Diz que a flor dela é linda. Ela dá uma floração muito bonita. Então tá aí, gente. Olha, cacto, aquele cedul rubro, né, é... Iscila violácea, um vasinho maior, rabo de macaco, mais rubro. Pessoal, olha só, tem muitas plantinhas bonitinhas. Eu tô encantada, gente, porque assim, dá vontade de eu pegar uma de cada pra mim, mas não é aquele tal negócio, né? Não tem como. É... O dinheiro... Eu acho que essa daqui é dinheirinho e penca, né? O pessoal tá crescendo, o vasinho tá cheio, tá bem cheinho, tá no pote seis. Essa... Esse cedul aqui, muito lindo, ele todo rosinha nas bordinhas. Quanto mais sol ele pega, mais rosinha ele fica. Mas não é sol de verão, hein, pessoal? Tem que ser o sol no sombrite. No verão, todas as plantinhas é bom ficar ou só pegando o sol da manhã, ou só no finalzinho da tarde. Ou então, como as minhas ficam aqui, né, na proteção do sombrite, aí pode ficar o dia inteiro, né, que as minhas ficam. Olha, mais coração partido. Eu tenho mais, tá, pessoal? É que não deu pra colocar tudo aqui. Dessa vez, eu tenho a calachói tormentosa chocolate. Olha, tá bem aqui, tá bem bonita, gente. Tá linda. Esse é do Brasil já bem grande. É, Porto Lacara é grande também, gente, olha. Tão bonitinhas demais as plantinhas. Tem essa aqui que eu não sei o nome, mas eu acredito que seja uma... Não é cacto, não, pessoal. Vocês devem saber. Pessoal, me ajuda, tá? Vocês sabendo, vai botando aí pra mim o nome, por favor. Esse aqui, eu não sei se vai ser do Brasil. Ele tá com outro formato. Eu achei o formato dele tão bonito. Ele não tá alto, ele tá baixinho, mas ele tá bem encorpadinho. Então, eu achei ele bem bonito. Gente, olha só que coisa bonita. É uma calachói. Eu não sei o nome dela. Ela é um cinza. Peraí, gente. Deixa eu desligar aqui o wi-fi. Eu não tinha desligado. Pronto. Pronto, vamos lá. Ela tem um cinza, assim, meio rosado nas folhas. Ela é bem acinzentada. É muito bonita essa calanchói. Eu acredito que seja uma calanchói, né? Olha, mais rabinho de macaco. Pessoal, é... Equeveria pulvinata. Ai, meu Deus. Lembrei dessa vez. Eu lembrei, gente. Com as bordinhas rosas. Olha aqui a pontinha rosa ali, ó. Muito fofa. Tá grande ela, gente. Ela já tá bem grandinha. Aqui tem mais Iscila violácea. Francesco balde, né? Tem outras pequenininhas aqui. Mais equeverias pequenininhas, ó. Tem a Black Prince, pequena. Tem a Jade. O Aeonium. Esse Aeonium, ele fica meio amarelinho no centro, pessoal. Olha, esse cacto aqui é lindo, gente. Uma perfeição esse cacto. Cheio de filhotinho. Já tive dele. Já vendi alguns dele. Agora estão de volta. Olha, pessoal. Aloe Juvena. Eu acho que esse é o nome, né? Porque eu tenho um. Eu até mostrei pra vocês, né? No vídeo ontem. Aquele meu grandão com filhotinho do lado. E dessa vez eu consegui dele pra vocês, ó. Pra quem quiser, tá? Pessoal, olha só. Rabinhos de macaco mudinhas pequenas, tá? Precinho melhor, rapaz. Garantiu que elas estão enraizadas. Eu acredito que esteja sim, pessoal. Porque olha só. A raizinha já tá saindo aqui pelo fundo, olha. Tá vendo? Então eu acho que ela já tá totalmente enraizada. Então tá aqui, ó. Tem dois aqui. Mas não tem só esses dois não, tá, gente? Tem mais. É que não deu pra mim colocar tudo aqui, pessoal. Olha essa, gente. Que linda. Eu tenho uma dessas. Pessoal, a minha tá crescendo, tá ficando tão bonita. Eu acho que tá plantinha um show. Eu não sei o nome dela. Quando eu mostrei ela no vídeo, uma amiga falou o nome. Mas, gente, eu esqueci. Eu tinha que fazer como nas orquídeas. Eu tinha que colocar etiqueta em todas. Mas eu nem tinha etiqueta pra tudo isso, né? Olha, outra calanchonha aqui. Que fica avermelhada. Essa aqui já fica mais avermelhada. Também é bem bonita. Ela já tá bem grandinha. Olha, tem mais senésio ali, ó. Tem uma jaja ali no tamanho maiorzinho. Marneiriana. Chega aqui pertinho o celular. Esse é do Adolfi, já grandinho, pessoal. Olha, ainda tenho essa daqui, ó. Que é a averruguenta, né? E é Black Prince grande. Tá bem linda essa, gente. Olha só como é que ela tá grandona. Essa daqui, pessoal. Eu acho que ela é um tipo de aeônio. Me corrijam se eu estiver errada. Mas eu tenho impressão. Uma vez eu vi que é um aeônio, sim. Só não sei qual é o aeônio. Porque parece que o aeônio, ele tem mais de não sei quantas variedades, né? Então, são várias variedades de aeônio. Então, eu acredito que esse aqui seja um aeônio. Tava faltando um avião. Fechei ele pra lá. Olha, gente. Essa daqui, eu já tinha vendido dela. Mas no tamanho bem grande que ela tava. Dessa vez, eu recebi dessa aqui pequenininha, ó. Ela é uma mudinha pequena. E foi o que uma amiga aqui falou mesmo do canal. Ela pegando sol, ela fica com uma cor coral, alaranjada. Coisa mais linda. Eu vi a foto dela grande, né? E, realmente, essa aqui é uma suculenta muito bonita. E tá uma muda bem assim. Não tá tão pequena. Tá uma mudinha no tamanho bom. Ela tá no pote 6, tá, pessoal? Cedum bronze. Voltando aqui agora, tá, pessoal? Ah, tem aqui a pastiveria glauca. Tá com duas mudas, gente. Olha, quem comprar esse vasinho vai levar duas mudas. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. Eu vou dar um... Voltando aqui, ó. Bem devagarzinho pra vocês verem. Rabinho de macaco. Tem com dois. E tem com um. Um com um rabinho. Não tá nem aqui. Tá ali embaixo. Com o rabinho. O rabinho é bem maior, tá, pessoal? Esse aqui tem dois. Esse aqui também tem dois, ó. Já tem dois, tá vendo, gente? Então... E é totalmente enraizado, hein, pessoal? Pode ter certeza. Totalmente enraizado. Olha como a Calanchoy tormentosa chocolate tá linda. Olha que show, gente. Muito linda, né? Essa daqui, pessoal, é tipo... É tipo uma que eu tenho ali. Que dá aquelas folhinhas que ficam roxas por trás. Mas não é a dela, não. É diferente. Mas eu acho que é tipo uma variedade daquela. Gente, fala aí. Eu não me recordo o nome. A loja, eu vendo novamente. Os rabinhos filhotinhos estão muito lindos, gente. Olha só que fofo. Esse aqui tá com um, mas tá maiorzinho. Esse aqui já tá com dois. Menorzinho, mas tá com dois rabichos. Muito fofo, né? Olha, gente. Essa daqui é da minha, tá? Eu consegui fazer mudinha pra vocês, quem quiser. Já tá uma mudinha já tá enraizada essa, olha. Já tá crescendo, pessoal. Ela cresce muito rápido. Essa plantinha é aquela que eu tenho no corredor dos suculentos, tá? Ela fica linda, maravilhosa. É aquela que eu chamo de cortininha. Olha mais esse laviolácea. Voltando aqui, né, gente? Essa daqui eu acho que é uma fantômia. Tá bem fofa essa fantômia, pessoal. E essa fofura aqui de novo, gente, que é o coração partido, que é a corpuscularia lemani. Muito linda, gente. Muito fofa. Ela gosta de ser cultivada no sol, mas não nesse sol de verão, né, pessoal? Mas ela gosta do sol, tá? Pouca água. Ela não precisa de muita água. No verão, vocês podem molhar somente quando o substrato estiver bem seco. E no inverno, então, vão molhar menos ainda, né? Porque, com certeza, o substrato vai custar mais ainda pra secar. Esse cacto dele é torcidinho, olha só que fofo. Parece que ele tá torcidinho, muito lindo. Então, tá aí, gente. Olha só. Sedum rubro. Não sei falar, né? É rubro tique, gente. Sei lá como é que fala. Então, eu falo sedum rubro. É aquele que fica com as pontinhas bem vermelhas, bem laranja. Muito lindinho, gente. Cacto orelhinha de Mickey amarelo. Todo fofo, gente. Todo fofíssimo. Então, tá aí, pessoal. Olha, então, quem se interessar, quem quiser comprar plantinhas, é só me chamar no WhatsApp. Eu vou deixar aqui o número pra vocês. Tá ok? Vou deixar também na descrição desse vídeo. Então, quem se interessar, quem quiser comprar as plantinhas, quem quiser saber o preço delas, quem quiser saber que eu faça o orçamento, né? Quanto custo frete pra cidade de vocês. É só me chamar lá no WhatsApp, pessoal, que eu converso com vocês e explico tudo direitinho, tá? Mas, pessoal, não adianta ligar. Tem que ser pelo WhatsApp, porque é bem melhor que a conversa fica lá registrada. Até depois, pra mim, separar as plantinhas, ver o endereço de vocês, né? Então, tem que ser tudo pelo WhatsApp. Que aí o endereço fica gravado ali, né? Na nossa conversa. As plantinhas quais são, que vocês vão escolher, né? Então, pessoal, vocês podem me chamar lá que eu vou fazer o cálculo direitinho do frete pra cidade de vocês. Vocês têm que me dizer quantas plantinhas são, mais ou menos, né? Porque, conforme eu já falei nos outros vídeos, eu vou falar aqui novamente, porque tem sempre alguém novo chegando por aqui pelo canal, né? Então, o correio, ele trabalha em cima de peso. Então, eu preciso saber, mais ou menos, a quantidade das plantinhas pra eu poder pular o frete pra cidade de vocês. Tá ok, pessoal? Então, eu vou ficar aguardando o contato de vocês. Eu espero que vocês façam contato comigo. Tá bom, pessoal? E as plantinhas dessa semana são essas. Estão todas lindinhas, né, pessoal? Então, eu vou parando o vídeo por aqui. Vou desejar pra vocês um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijinhos. Tchau, tchau, tchau.